No espaço A da Galeria Artigas estão expostos os quadros do artista plástico Antônio Júlio. O artista Pozo Alegrense já mostrava a sua habilidade com os traços desde pequeno e aos 12 anos começou a pintar usando a técnica de guache, motivado por programas da TV Cultura e sem a ajuda de nenhum professor. Três anos depois começou a usar a técnica Olho sobre Tela e aos 18 conheceu o artista plástico Roberto Pereira e começou a frequentar suas aulas até se tornar professor. Antônio Júlio já participou de diversas exposições na Galeria Artigas com seu professor, alunos e individuais. Nessa exposição é possível conferir quadros sobre paisagens, casarões antigos, arte sacra e a pintura de rostos. Já no espaço B estão expostas as obras de César Giannini. O artista da cidade de Senador Amaral usa uma técnica muito curiosa e inusitada para montar as suas obras. São correntes, peças de relógios, chaves, parafusos, fitas cassete e peças de computador. A princípio César queria uma arte apenas para si próprio e tempos depois apresentou a ideia a outras pessoas. Na exposição o artista mostra ao público obras como capas de caderno, mesas e caixas e o mapa do Brasil e quadro confeccionados com estes materiais. Obrigado. Obrigado.